A paz do Senhor. Estamos aqui no programa de pastor para pastor. Esse programa que é transmitido pelo canal 226, TV Manaim, em Bratel. Também pelo canal 85 da Sky Aberta e pelo canal oficial da ICM no YouTube. Você pode participar em todos esses programas que são transmitidos aqui, que são gerados aqui na Central de Comunicação. E nós temos esse programa de pastor para pastor. E hoje está aqui conosco o pastor Forlã. Pai do Senhor, pastor Forlã. Pai do Senhor, pastor Alexandre, pastor Edson, nossos espectadores, nossos irmãos. Pastor Edson. Pai do Senhor, pastor Alexandre, pastor Forlã e os nossos irmãos também. A paz do Senhor, queridos. Bem, nós temos abordado no programa de pastor para pastor aquilo que é a ação do Espírito Santo na igreja de possa trazer edificação. Nós falamos aquilo que são a péssima semente. No primeiro programa nós falamos isso. Depois nós falamos da boa semente, o bom resultado dela. E agora nós vamos falar do fruto dessa semente. Coisas boas. Não é uma bênção quando nós estamos atentos àquilo que é a ação do Espírito Santo em nós e permitimos ser guiados, orientados, dirigidos, governados pelo Espírito Santo. E o pastor Edson vai abrir contexto da palavra do Senhor. Amém. Nós vamos ler, meus irmãos, Gálatas 5, capítulo 22, que diz assim, Mas o fruto do Espírito é caridade ou amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Vou acrescentar o 23. Contra estas coisas não há lei. Louvado seja o nome do Senhor. Só na leitura desse texto, a gente já fica feliz e edificado. Porque aqui a gente vê o que Deus já está operando no corpo. O que o corpo tem de benefício? A igreja, como o corpo de Cristo. Você, meu irmão, minha irmã, quando o Espírito Santo predomina na sua vida, o altar, que é você, não está vazio, mas está cheio do Espírito Santo. A gente vê o fruto do Espírito nas suas mais variadas formas, trazendo ali, assim, de uma forma muito clara, os aspectos da graça na nossa vida. E então você tem elencado aqui o fruto do Espírito. Amor. A gente já começa com amor. Olha que coisa maravilhosa. Um amor que é exatamente aquilo que Deus fez manifestar, essa salvação a todos nós. A gente lê o João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, e o intento desse amor é que ninguém pereça, mas que tenha a vida eterna. Por isso, o primeiro fruto do Espírito destacado, para você, meu irmão, para mim e para a igreja que será arrebatada. Essa igreja tem como fruto principal base o amor que Cristo plantou no nosso coração. Essa boa semente que a palavra veio, nos envolveu neste amor, nos deu entendimento do sacrifício, que foi a expressão maior de amor por nós, e isso dirige os nossos passos no nosso dia a dia. Não é isso, pastor Alexandre? É isso mesmo. O texto aqui, nós vemos aqui, importante, você fala do amor. Em Romanos, ele exorta para dizer o seguinte, olha, você não vai dever nada a ninguém, a não ser amor. A não ser amor. Porque quando fala de levar amor, porque diz que quem ama o seu próximo cumpriu a lei. Por isso que eu disse aqui, eu conto essas coisas, não há lei, porque é a expressão do amor. Você vê essas pessoas como uma pessoa dizendo, mas ninguém me ama nessa igreja, fulano não me ama, fulano não gosta de mim, fulano. Nós podemos cobrar amor, fulano? Pastor Alexandre, olha, ao longo desses anos servindo ao Senhor, a gente gostaria de dizer que não vê, mas vê, já ouvimos isso inúmeras vezes, ah, essa igreja ninguém me ama, está faltando amor na igreja, está faltando amor nos irmãos, e o texto da palavra de Deus que foi lido aqui na Carta aos Romanos, nós somos devedores do amor, nós não somos credores, nós não podemos cobrar o amor. A palavra diz que você não vai dever nada a ninguém a não ser o amor, então nós já entramos nessa comunhão devendo, já estamos devendo. O nosso saldo é sempre negativo, porque precisamos amar e amar cada vez mais. Então eu não posso, como crente, cobrar que ninguém me ama, a igreja não me ama, a igreja não... Às vezes uma palavra que é dita, um conselho, até uma correção que o ministério tem que fazer para colocar em ordem alguma coisa na vida da igreja, e aí o irmão entende que aquilo você... Então não há, faltou amor no pastor. Não, o pastor é devedor de amor quanto qualquer um outro membro. Nós não somos credores, né? Eu vou dizer uma coisa, nós não temos nem o direito de exigir que ninguém venha nos amar, né? A palavra diz que melhor coisa é dar do que receber, então é melhor até você amar, né? O fruto vai ser muito melhor do que você procurar e ter que cobrar alguém o ser amado. Então essa é a operação do amor, que é o Espírito Santo na vida da igreja, né? O amor é o Espírito Santo, é a ministração do Senhor constantemente na vida da igreja. Não é à toa que nessa lista aqui de características do fruto do Espírito, que é um fruto que o pastor Alexandre mencionou no início aqui do nosso tema, é a boa semente gerou um fruto, que é o Espírito Santo. Então as características estão aqui. Não é à toa que ele começa com o amor, é o primeiro. Não é por acaso que está aqui, é porque esse amor, esse amor somos devedores. seremos até o final devedores desse amor. A Bíblia nos fala que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então a gente já entra nesse relacionamento com Deus devendo. A gente já entra devendo. Devendo. E o pastor Alexandre fez um comentário aqui que eu vou repetir que o bom cobrador é um péssimo pagador. Então a gente já entra devendo nesse amor. Por que a gente não cobra amor? Porque a gente já recebeu a experiência, a expressão maior do amor quando Jesus nos salvou. A gente estava perdido dos nossos delitos, dos nossos pecados. Nós entramos nesse relacionamento fadados à morte, mas ele nos substituiu por causa do amor, se colocando no nosso lugar na cruz. E então ele nos encheu com este amor. A partir deste momento, eu vou cobrar o quê? Nada. Eu só tenho que agradecer por este amor. Agradecer ao irmão que está do meu lado. Agradecer sobretudo a Deus que me amou. E eu vou expressar, na verdade, agradecer ao irmão que está do lado. Eu vou expressar essa minha gratidão e esse amor meu a quem está do meu lado. E seja justo ou seja injusto. Eu vou ao próximo. É ao próximo. Seja justo ou seja injusto. Eu vou expressar. Por quê? Porque eu tenho para mim, por certo, que aquele que me amou é maior do que todas as coisas e ele me encheu com este amor maravilhoso. Glória a Deus. É uma coisa que não dá para entender realmente, essa expressão do amor. Eu sempre digo assim, todo mundo aqui, eu devo amor para... para todo mundo. Mas não posso cobrar de ninguém. E todo mundo também é devendo outro. Então todos nós, devedores que somos, desse grande amor. Então nós não temos crédito nenhum para poder... Crédito nenhum. Fazer isso. Essa é a verdade. Então esse fruto é extraordinário, que ele fala justamente do amor, que é incompreensível, como você disse, nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Ou seja, se o amor não tivesse sido revelado a nós, nem o amor nós teríamos. Teríamos nada. Seríamos carentes de amor. Mas nós fomos fartos do amor de Deus. É verdade. E nós não temos que partir a vó e exigir amor de ninguém. Então alguém, ah, estou exigindo amor? Não, você não vai exigir, não. Você vai dar amor. Ah, mas ninguém me ama. Não tem problema você. Eles vão continuar devendo, mas você não vai que os outros te devem, porque você vai ficar devendo os outros também, não. Então você vai quitar essa dívida de amor aí, que nós sempre nunca vamos quitar, que é o amor de Deus. Mas eu abenço, né, do fruto do Espírito, né? Pastor Alexandre, aqui a nossa conversa é de pastor para pastor, né? É para todo mundo, mas tem esse tema de pastor para pastor. E como pastor, a gente aprende isso, né? Que a gente não tem que cobrar amor. Porque a gente, certamente, os pastores que nos acompanham aqui, nós que estamos aqui, né, já vivenciamos, você chora com uma ovelha, você assiste uma ovelha, o seu ouvido se torna um remédio para a ovelha, para falar das frustrações, do desabafo, e você ora, e você faz isso por gratidão, né? Porque, como foi perguntado a Pedro, tu me amas, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, ama as minhas ovelhas. E o pastor, ele tem essa função. Porque se ele quer espelhar Jesus, se ele verdadeiramente ama Jesus, o pastor faz isso. Ele vai fazer sem esperar receber troca alguma da ovelha. E, às vezes, você tem frustração com ovelhas que vão embora, falam mal de você como pastor, ovelhas que lembram de você quando estão chorando, mas depois se viram contra você em outros momentos, quando já foram embora e passou bem, passou o problema dela, e a gente vai contabilizar essas frustrações? Não, não. Porque o nosso papel como pastor é exatamente esse. Amar como Jesus. Você me ama? Você cuida do velho porque você ama Jesus. Você faz, assiste, ora, acorda de madrugada, atende celular, vai em hospital. Por quê? Porque você ama Jesus. Porque o fruto do Espírito vai dominar na sua vida como pastor. Que benção, que benção. E tem outro que também faz parte do fruto, que é gozo. Então, nós vemos lá em Filipenses 4, 4, regozejaivos no Senhor. Quer dizer, o regozeja tem aquele gozo, aquela alegria, aquela satisfação, que coisa boa. A gente vê assim, às vezes, você vê como são as coisas. Está vendo um dia, tinha uma glorificação, ela glorificou para uma benção que nós tínhamos orado, orado, buscado o Senhor, a igreja orou, e naquele dia ela deu a notícia da benção dela orando na igreja. Ninguém sabia o resultado da benção, mas nós ficamos sabendo, uma palavra de glorificação do Senhor. Ela glorificou e contou a benção na glorificação. A igreja entrou naquela alegria, aquele gozo, naquela satisfação. Porque é a benção de quem? Mas não foi a irmã que recebeu a benção? Não era que se alegrou? Não, fomos todos nós. Olha só como é que é a ação do Espírito Santo no corpo. Foi toda a alegria da igreja, foi todo o gozo da igreja, naquele louvor, naquela oração. Nós recebemos a benção. Aí no final todo mundo abraçou. Que coisa! Já sabemos o que aconteceu. Pela glorificação, ficou todo mundo feliz. você vê como é que pode um ato trazer esse resultado, esse sabor, se é um fruto, ele tem um sabor. Esse sabor do gozo, aquela alegria, aquela satisfação daquilo que o irmão ou a irmã alcançou, nós alcançamos juntos, nessa mesma alegria, nesse mesmo gozo. Não é bom? É bom demais, pastor Alexandre. É uma alegria que faz você se esquecer de problemas, mas de preocupações. E eu vou, vou, até entendo uma coisa, quando há essa expressão na vida da igreja, há uma operação tão grande do Senhor que aquele momento de alegria, como o exemplo que o pastor aqui, pastor Alexandre citou, da glorificação da irmã, aquilo gera tantas outras coisas, tantas outras bênçãos na vida da igreja, pessoas são libertas ali com aquela glorificação, alguém que chega ali entrando, ah, meu problema, sai dali entendendo que o seu problema é pequeno, perto de outras coisas, então, mas é o efeito do fruto, irmãos, é isso que nós temos que focar aqui, é o efeito do fruto. O texto, quando falou de amor, ele diz que ele é o vínculo da perfeição, é uma palavra, se a gente fala assim, como que alguma coisa pode alcançar a perfeição? O que é perfeito para o Senhor, que é um Deus, que não existe nem adjetivo para expressar o que o Senhor é, aí você fala, mas o amor é, porque o amor é o Espírito Santo, não é, pastor Michando? É que é a operação dele na vida da igreja, ele é como se ele chancelasse ali o fruto que ele fez gerar na vida da igreja, ele testifica, então você tem o amor, você tem o gozo, tem aqui o próximo, a próxima característica, a paz, às vezes no meio daqueles conflitos que o servo está vivendo, daquelas dificuldades e das suas lutas interiores, os seus problemas, aí você vê o Espírito Santo, ele gera paz, esse fruto, né? É que excede todo entendimento, porque você não explica, você não explica, a pessoa não sabe, mas não é possível, como é que você está levantando para fazer uma glorificação, e todo mundo sabe da luta que você está vivendo, do problema, então é uma operação de maravilhas. É igual o pastor desempregado orando para o irmão que está desempregado, ele orou e o senhor abriu a porta para o irmão e não abriu para o pastor. Ele está desempregado, é verdade, Ele ficou feliz com a porta aberta para o irmão. Ficou feliz, e nós vamos vendo aqui o que o Paulo vai elencando, ele fala da paz, fala da longanimidade, né? Suportar com amor, não é isso, pastor? Suportar. Suportar, né? Isso é uma coisa interessante, suportar. Quando você fala o seguinte, é o seguinte, é o que o senhor sabe das nossas limitações, então quando o texto bíblico não é sem razão, só suportar, porque é difícil, tá? É difícil. É difícil, é pegar aquela situação, mas o senhor sabe disso, mas você vai suportar de que jeito? Porque às vezes, ah, eu não suporto fulano, mas eu suporto na marra, não, você vai suportar com amor, é isso que é complicado, porque podia ser problema, só suportar já estava, já estava muito difícil, só suportar já está difícil, mas você vai suportar com amor, o senhor acrescenta o amor, o senhor sobe o nível do negócio, né? Certa vez, uma pessoa disse assim pra mim, pastor, é, eu perdoo o irmão como crente, porque eu amo o irmão como crente, mas tem um detalhe, eu não quero conviver no mesmo ambiente que ele, nós não podemos estar juntos, eu falei, onde é que está o amor nisso, meu irmão? se Jesus Cristo perdoar os seus pecados e te disser, fica você onde você está, eu vou ficar onde eu estou, qual vai ser a solução? Então, quando há uma operação do Espírito Santo, a reserva vai embora, não tem reserva mais, o amor, ele vai dominar tudo, então, o suportar, o suportar vai ser com amor, porque você vai ser um suporte, suportar não é tolerar, simplesmente tolerar, mas suportar é ser um suporte para o irmão, ser um suporte para o irmão, é como a minha mão direita, é suporte para a minha mão esquerda, os meus pés, suporte para as demais partes do corpo, então, suportar que a Bíblia nos orienta em amor, nesse amor que é o amor de Jesus Cristo, não é o amor humano, mas é o amor de Deus, é ser um suporte para o irmão, isso é fruto do Espírito, quando você é um suporte para o irmão, você também se torna um sustento para o irmão, você caminha junto com o irmão, aí você está entendendo o amor, você está entendendo o fruto do Espírito Santo, inclusive, estamos entendendo a nossa nomeação, vos nomeei para que deis fruto, e o fruto permaneça, então, o fruto permanecer, na vida do irmão que está do seu lado, numa nova conversão, o fruto está permanecendo, porque, assim como em uma árvore, veio o fruto, e aí, o fruto ficou maduro, caiu, alguém comeu, jogou a semente, como é que aquela árvore permanece, porque vai gerar uma nova, a semente vai gerando uma nova, uma nova, uma nova, assim é a nossa vida no Senhor, o nosso bom testemunho, que é fruto do Espírito, faz com que outros sejam alcançados, e assim o fruto permanece, e isso se torna o corpo de Cristo. E você pensa, mas para fazer isso aqui é muito difícil, como homens, por isso que o fruto é do Espírito, não é nosso, é o fruto do bom crente, fruto do Espírito, daquilo que, quando Jesus nomeou para que ele deis fruto, o vosso fruto, que é esse fruto aqui que vai permanecer. Por isso que você falou do amor, a profecia vai passar, mas o amor ele fica, não vai perecer jamais, é uma coisa extraordinária. O amor está fora das medidas humanas. Está fora. Aí você vê aqui, do fruto, a benignidade, em Romanos 2,4, fala o seguinte, porque a bondade de Deus é que conduz, a benignidade de Deus é que conduz ao arrependimento. Ou seja, nós sabemos do amor tão bom de Deus, nós entendemos a bondade de Deus. Tanto é que quando, uma vez o Jesus falando com aquele mansebo de boa qualidade, falou assim, bom mestre? Não, bom por quê? Bom é o pai. Mas por que Jesus falou que não é bom, que o bom é o pai? Porque o pai deu o filho. Ele entregou o filho. Isso é a maior bondade, a bondade do pai. Aí você vê o seguinte, quando você vê o fruto do Espírito, é um negócio muito sério, que nós não alcançamos. Religião não alcança isso, tradição do homem não alcança isso, bondade moral do homem, nada disso alcança isso. Para essa bondade, essa benignidade que leva ao arrependimento. O Deus bom, o Deus bom, ele tem aí, isso aí para nós, daquilo do Filho de Deus, a bondade do Pai, que deu o Filho. E com a entrega do Filho, nós temos a remissão, coisa maravilhosa mesmo. É maravilhoso mesmo. A riqueza da palavra, cada característica dessa aqui, a gente poderia citar. Tem muita coisa, você vê aqui, fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Você não vai viver nada de um Espírito sem fé. Sem fé, não tem jeito. Sobra razão e a razão conflita. E a fé também não vem de nós, vem de Deus. É donde Deus. Quer dizer, o que você acha aqui que vem do homem? Onde que tirou? Nada. Naquela primeira etapa do programa nosso, lá quando nós falamos daquele que semeia, contra o que tem irmãos, você vê tudo do homem, vem tudo aqui, aquela abominação. Agora, quando você vê aqui o fruto do Espírito, aqui vê lá, bondade, fé, mansidão, aprendei de mim, que sou manso. Você vai aprender, não vou aprender do pastor não, você vai aprender de Jesus, que ele é manso e humilde de coração. E fala o seguinte aí, temperança. Temperança. Tudo com temperança, conforme a medida da fé. Então finalizou o seguinte, o fruto, meu amigo, é do Espírito mesmo, é nosso. Do Espírito, e louvado seja o Senhor. Só não atrapalha o Espírito operar na sua vida. Não, é só deixar a semeadura dele. E busque isso. Mas nós finalizamos aqui o programa, acabou. E nós agradecemos aqui a audiência de todos, e agradecemos a participação, o pastor Forlano. Um abraço a todos os nossos irmãos, e deixamos aqui a paz do Senhor a todos, os pastores aqui, os que estão nos ouvindo. Pastor Edson, é uma alegria, e o Senhor está sempre nos enriquecendo com o fruto do Espírito. Um abraço a todos os nossos irmãos. A paz do Senhor. Então, até o próximo programa, contamos com a sua participação, a paz do Senhor. e 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 a paz do Senhor. Legenda Adriana Zanotto